O que foi? Ninguém pensou em me ligar? Não era uma fiesta. Tudo bem, mas eu ainda trabalho nessa casa. Eu estava certo. Bom, quase. Não venho nas evidências, mas sim com as evidências. Outra vitória para o Sr. Milstone. Tá legal, o que fazemos agora? Levamos para a polícia, destruímos? Não, vamos usá-la.